Eu quero te dar uma notícia que eu quero que você saiba antes de qualquer outra pessoa. O que que é? Eu tô esperando um filho, Eduarda. Tô grávida. Estamos grávidas. Eu soube ontem, a primeira coisa que eu pensei foi em não ter. Uma estupidez, claro, a Tire ficou horrorizada com a ideia, mas aí conversamos, eu até pedi desculpas pra ele. E eu tô muito feliz agora, apesar da surpresa, apesar do inesperado, apesar de saber que não vai ser fácil. Eu também tô muito surpresa. Destificada pra dizer a verdade. Você não tá contente com a notícia, né? Não, mãe. Eu acho que você tem todo o direito. Eu só acho que você podia ter esperado que eu tivesse o meu. Se eu não entender, eu não queria. Não me passava pela cabeça que isso pudesse acontecer comigo outra vez. O que que a Marcela e a Branca vão pensar? Peraí, o que que você tá dizendo? Você tá misturando. E falando como se a minha gravidez fosse menos digna que a sua. Mas eu me casei. Eu também me casei. Ah, mãe. Não me faça rir, né? Ou chorar, que é o que eu tenho vontade nesse momento. Eu sou jovem. Eu me casei pra isso, pra ter filhos. Você não. Você se casou pra não viver sozinha. Eu não devia ter vindo. Desculpe. Mãe, mãe, mãe. Peraí, mãe. Eu tô muito nervosa. Eu tô muito confusa. Eu não sei. Eu acho que é só a minha gravidez que tá segurando o meu casamento. Você tá entendendo? Eu tô entendendo sim, filha. Mas me dá licença, tá? Mãe, mãe, peraí, mãe. Quem era? Minha mãe. Minha mãe tá grávida. Minha mãe tá grávida. Ela veio me falar isso e eu fui grossa com ela. Sua mãe tá grávida? Que maravilha. O que foi que eu falei pra você? O que que eu te falei? Eu falei, ela vai se casar e talvez até tenha filhos pra concorrer com você. Não, Marcelo. Ela não queria. Foi sem querer. Ela me falou... Sem querer? Uma mulher da idade dela ficar grávida sem querer como se fosse uma adolescente? Você se casou, ela se casou. Você ficou grávida, ela ficou grávida. Talvez ela até tenha tirado um filho quando você perdeu o seu, há três meses atrás. Marcelo! O que é isso? Por que ela não ficou grávida antes? Com nenhum daqueles homens que passaram pela cama dela. Marcelo, você não tem o direito de falar assim da minha mãe. É só o que faltava. É só o que faltava.